Oi galera, tudo bem por aí? Bora de informação para vocês, mas antes deixa eu pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta especial, porque se eu tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e vamos se inscrever aqui no canal que tem muita informação do furacão. Deixa eu contar para vocês então que agora os trabalhos vão começar a ser mais intensos ao longo da semana e Wesley Carvalho vai ter que pensar em quebrar a cabeça para montar esse time para o Clássico Atletiva. Sem Pablo e Vitor Roque no ataque, Vitor Roque machucado, Pablo suspenso, Vitor Bueno suspenso no meio campo, Madison lesionado na lateral direita, mudanças à vista para o treinador que ainda vai definir se mantém por exemplo Bruno Pérez na lateral direita, tem a possibilidade do Eric, viu que já atuou várias vezes na posição também ser utilizado. Meio de campo, sem o Vitor Bueno, será que Alex Santana vai ganhar uma possibilidade entre os titulares? Grande chance, viu gente? E lá na frente, o que mais tem Wesley nesse momento são atacantes, né? William Bigode, Romulo e Arriagada são as três alternativas para a vaga em aberto de Roque e Pablo, né? Que são sempre aí os titulares. Ao longo da semana, o Wesley vai preparar esse time e vai aos pouquinhos, assim como hoje, já fez algumas observações, amanhã vai fazer mais e ao longo da semana ele vai definir esse time. Arrisco dizer para vocês que lá por sexta-feira ele vai definir essa equipe, tá? Geralmente é assim, dois diazinhos antes do jogo é que a gente vê, né? É a definição do time. Bento tá voltando, tá treinando, vamos ver como é que se comporta ao longo da semana, se vai ou não voltar à meta, se o Léo Link continua pelo menos nesse jogo, isso vai depender também da evolução dos treinamentos do goleiro para a sequência aí da semana. Muito trabalho mesmo no CT do Caju para os atletas que vão se preparar para esse compromisso. Léo Ataíde vai incorporar o grupo principal lateral direito, né? Já que o Madson está machucado, também aí vai contribuir ao menos com os treinamentos, banco de reservas e tudo mais. Lembrando que o elenco atleticano, né? Vai se preparar aí ao longo dos próximos dias em treinamento geralmente pela manhã no CT do Caju, quarta, quinta, sexta e sábado. Então pelo menos mais quatro sessões de treinos antes desse jogo em definitivo do Clássico Atletiba no domingo. Beleza, gente? Ó, detalhe importante, quem tá vendo aqui no nosso vídeo até o final, espero que todo mundo esteja vendo. Se você quer ir ao jogo, são 1.600 ingressos destinados à torcida do Atlético. A venda ficou a cargo do Coritiba, que vende, né? Seus ingressos através do site Futebol Card. Então amanhã cedinho, gente, futebolcard.com.br a partir das 10 da manhã, os ingressos para a torcida visitante estarão disponíveis. Cerca de 1.600 ingressos, tá? É, são, na verdade, 1.600 ingressos. Cada pessoa pode comprar até cinco ingressos com o mesmo CPF. Então se você quer ir ao jogo, tem que cair esperto, porque a procura vai ser grande, viu? E eu volto a qualquer momento com mais informação e todos esses detalhes aí desse time do Atlético, que aos pouquinhos ao longo da semana vai começar a ser esboçado. Bora curtir o vídeo? Compartilhem, espalhem sininho de alerta, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações. Vamos se inscrever aqui no canal. Ó, essa semana ainda tem live, hein, dos 20k, prometo pra vocês. Só achar um tempinho pra gente sortear essa camisa aí, que você, um de vocês vai ganhar, não sei quem. Mas vai ter o sorteio da camisa em homenagem aí. Muito obrigado aos 20k aqui do canal. Tchau!